7, uma, vou na segunda, na segunda, duas, vai. Ai! Peguei o AW da Liga. Nossa, dois bombes, dois bombes. Dois bombes, dois bombes, dois bombes, dois bombes. Já veio, legal. Peguei os três, já B. Olha a costa, bota a costa, cacau, bota a costa, cacau. Confia, copia, copia. Botou ligação. Tem um costa, tem a pena. Os dois ligação. Tá aí, porra, tá aí, porra. Tem que respeitar. Então cresce, então cresce. Tem que respeitar, porra.